Música Fala caipiras do mato Pessoal de antemão aí Deus abençoe todos vocês Vou aqui no mato aqui pra Olhar um arataca Que um amigo meu fez aqui Não sei se pegou alguma coisa Fez com Uma espécie de madeira Pra ver se pegavam Algum bicho aqui Fez duas na verdade Tem uma armada Logo ali na frente E A outra Do outro lado lá Vamos embora ver se pegou alguma coisa Mostrando pra vocês aqui Desarmada tá pessoal Quem não é inscrito Se inscreva Deixa aquele like Pra fortalecer a gente aí Compartilha pra quem gosta Bora ver se pegou alguma coisa Tá desarmada pessoal Caixote feito com tabu É Portinho Feito com Pedalho de cerâmica Bichinho é Cambiarreiro Tem que funcionar Bora ver se pegou alguma coisa Se tiver pegado Eu não vou tirar Vou chamar ele Pra ele tirar E aí pessoal Tá desarmado Bora ver se pegou algum bicho Tô vendo nada não Aquela Bem fechada Não tô conseguindo ver nada Desarmada tá Mudar a posição aqui Meio caída aqui Descaída Olha aqui Com calma Acho que não pegou nada não Pessoal Só Desarmou mesmo Pegou não Tem o Colocou um abacaxi lá Esse que o bicho tentou Mexer por fora ali E desarmou ela Tem né Vou partir pra outra lá Pessoal Forte abraço Pra vocês aí Deus abençoe a todos Continua aí A gente continua aí Com as aventuras aqui Na próxima ali E mostro pra vocês Pegou alguma coisa aí Vou mostrar pra vocês Como que arma aqui Pra vocês verem Aqui Passa aqui assim Tá vendo a portinha Vai subir ali Ó Subiu Passa aqui por cima Com as eraminhas Vem aqui Engata aqui Engata aqui Engata aqui Assim Olha lá o gatilho Puxa aqui Engatou ali Pronto O bicho O bicho mexeu ali Encostou lá no gatilho Lá perto Mexeu Em algum fruto Ali E desarma Olha lá É isso aí pessoal Bora na próxima Lá ver se pegou Uma coisa Deixa essa aqui Armada de novo Bora ver Pessoal é o seguinte Cheguei aqui do Arama Aqui A matinha aqui A outra Tá armadinha Então nem fui lá Não Ainda aqui Dá pra ter uma visão De lá E É isso aí pessoal A aventurinha de hoje Foi isso aí Olhando essas duas armadilhas Eu não coloquei Mostrei armando elas ontem Porque Tava muito tarde Já tava dando a noite Já Forte abraço A todos aí Que Deus abençoe a todos Não esquece de se inscrever Aqui no inscrito Deixar aquele like E até na próxima aventura Aí